Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e as cidades discutirem para onde destinar o recurso. Não é em Brasília que tem que definir para onde vai o recurso, não. E vocês estão tirando toda a autonomia e a participação popular dos conselhos. Isso é ditadura, ministra. Qual a sua análise sobre esse início de governo? Um governo que veio para fazer a diferença. É um governo incomum, composto por pessoas comuns, mas que vai fazer o incomum. Um governo que já está celebrando números como aumento de emprego, diminuição de homicídio, diminuição do abuso sexual. Um governo que veio para responder a respeito do Brasil, seu eleitorado, do povo que o elegeu. Oxe, que importância que tem essa entrega que você está fazendo aqui para a nossa região? Olha, eu saio daqui muito emocionada em ver prefeitos aqui. Prefeitos da cidade local, prefeitos da região, que vieram para um ano, para receber um kit para o Conselho Tutelar. Mas é uma coisa pequena, não é. Nós estamos aqui hoje fazendo a maior de todas as obras, cuidando de nossas crianças. Como que você pretende combater a exploração, o abuso sexual, isso você acabou de comentar. Primeiro a gente vai empoderar as pessoas para terem a coragem de denunciar o abuso. Depois nós vamos estar combinando pessoas que lidam com a criança para identificar sinais que as crianças em mim estão tendo a mudar. E por último, nós vamos ser emplacáveis com o abusador. Não dá mais para a gente aceitar a impunidade. O abusador tem que ser punido. Chega de doido, já tem medo do Brasil. Qual a avaliação das críticas do PT em relação ao governo que nem a senhora está recebendo aqui? Como é que a senhora avalia o PT? Eles não entenderam que nós somos um país democrático, que a alternância de poder faz par da democracia. Eles não conseguem entender que agora nós estamos no poder. aceita que doem menos. É isso. Isso é a democracia. Ministro, tem alguma informação de que havia guardado 600 carros e uma concessionária chegou a questionar o governo por que esses 600 carros não eram adicionados para punar no carro. O que a senhora tem? Veja só. Quando nós assumimos, uma grande montadora foi nos procurar que no total de carros empenhados e comprados que estavam por aí no Brasil ou fora dava mais de 600 carros que o meu ministério tinha comprado e que não estavam sendo entregues por uma questão burocrática. O prefeito que perdeu a eleição não avisou o outro. O deputado que perdeu a eleição não avisou que tinha uma emenda lá. E o que nós fizemos? Uma força tarefa. E estamos entregando. Nós vamos entregar até o final desse mês quase 400 carros desses todos que estavam por aí, Brasil ou fora. A criança tem presa. Não dá para esperar mais. Minis, vamos fazer foto, claro. Agora sim.